O programa Nosso Podcast, comigo, Mário Kleber, com Daiane Menezes e Gabriel Andade. Rapaz! E vamos agora para a notícia que todo mundo está esperando. Simone Tebet, ex-candidata a presidente da República, está querendo cortar os 40%. A multa é decisória quando você é demitido. Ela propôs a Haddad... Ou semifone? Lembrava que ela é ministra. Ministra do quê mesmo? É ministra, ministra da economia, da economia não, não é? Não, da economia é Haddad. É desenvolvimento. Simone Tebet, né? Deixa eu olhar aqui para a gente mostrar o que ela está fazendo. Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil. Ela diz que quer tirar a multa de 40%. Olha a história como é, presta atenção. Ela está colocando a proposta de que a multa seja aplicada nas empresas diretamente para o governo. Reduzindo assim em 20% o valor que é gasto hoje com o seguro-desemprego. Alegando ela que as pessoas estão cavando a sua demissão para pegar os 40% que é a multa do FGTS. Então, imagine uma ex-candidata a presidente da república do NBB que propõe cortar a multa. O que vai acontecer, vocês sabem? As empresas não vão pagar a multa, vão ficar enrolando o governo e demitindo ao bem prazer. Porque hoje o que inibe a demissão é a multa. Porque as empresas não querem pagar a multa. Eles têm dificuldade em pagar a multa. Porque ela tem que ser paga no prazo máximo de 10 dias após a demissão. 10 dias úteis. Então, é inacreditável a ação que os empresários, através de Simone Tebet, estão promovendo para mudar o direito e a conquista de todo trabalhador que tem que ser, quando é demitido, sem justa causa, que tem que ter seus direitos garantidos. A única coisa que ele tem é a multa. Porque o restante é o recolhimento do FGTS. Que muitas das empresas... Pra você ter ideia, o FGTS, muitas das empresas, não recolhe. E quando o cara sai, ele tem que ir pra justiça. Pra tentar recuperar isso. Imagine se essa multa for pras empresas. Gente, Simone Tebet, deve que você faça um corte disso aí. Ministra, isso é um colapso no emprego. Isso é demissão em massa. Isso é demissão em massa. A senhora tem que entender isso. Que isso vai fazer fragilizar os direitos dos trabalhadores. Porque muitos hoje estão no emprego porque tem que pagar a multa com 10 dias. Ou existe dobra. Todas as multas não foram pagas em 10 dias. Isso inibe a demissão. Nenhum trabalhador cava a sua demissão. Porque todos nós precisamos dos empregos. O que a senhora está fazendo é um descalabro. Isso não pode acontecer. Eu, Mário Kleber, como sindicalista, eu peço a todos os trabalhadores brasileiros vão se unir. É necessário, todos nós, os sindicatos, irmos até Brasília e acampar na frente do Ministério do Planejamento e a dizer à dona Simone Tebet, isso não garante emprego. Porque o governo é a parte mais fraca na história que ela tem incondições, é incondicionante de que muitas empresas, é condicionante de que muitas empresas não pagam seus tributos. E a demissão será a toda hora e a qualquer momento. E sem nenhuma garantia do que vai. E ainda ela quer mexer no seguro-desemprego. Ela quer mexer no seguro-desemprego também trazendo para as cofres públicos mais recolhimentos. Em vez de ir para o trabalhador, também ir para o governo de volta. Então, e ela acha, a única coisa que ela coloca como ponto de estudo, que o trabalhador brasileiro, aquele que acorda 5 horas da manhã e que é o último a dormir e apagar as luzes, que somos todos nós brasileiros, cavando na nossa própria demissão. Isso é mentira. Isso é um ataque diretamente aos direitos dos trabalhadores. Por isso, eu solicito a que todas as entidades sindicais façam a reflexão de que esse ato danoso da ministra Simone Tebet, ex-candidato a presidente da República pelo MDB, está fazendo um ataque aos trabalhadores. E você, Dani, acha o que é isso? Eu acho que... para o mundo que eu quero ter sempre. Que está complicado. Da hora, Gabi! Da hora certa! Da barril! 7 horas e 51 minutos...